Música Retornamos aqui na primeira exposição em Venda de Canários Hoje que foi o encerramento nesse domingo Onde a participação da comunidade foi importante Estamos aqui falando então com o Fernando Ele que apresenta o seu junto e queríamos dizer como foi julgamento E também a participação dos associados e da comunidade A nossa primeira exposição foi um sucesso em público Em julgamento, onde tivemos aves em destaque E estamos aqui com o grande campeão da terra O Marcelo Darol, onde trouxe um animal de São Canario Que foi o grande campeão Marcelo, conta pra nós como foi a emoção de ter a primeira exposição de ser o grande campeão Teve, depois de nós, surpresa A gente não acompanhei a avaliação E quando cheguei na parte da tarde, todo mundo ia me cumprimentar Me ajudou pra mim, a gente procurando sempre estudando o que teria que ser feito Procurei fazer o melhor possível E eu acho que o resultado foi o que aconteceu ali Ficando continuar, né? Fazendo... Fazendo o quê? Procurando fazer o melhor, assim Procurando, estudando mais Procurei melhorando, valendo Quantos animais você procurou em seu tamanho? Uma arminha vermelha em torno de 60 60 animais Mas a gente, assim, por pouco tempo que a gente tem pra... Pra cuidar, né? Então, já tá expandindo até demais Pela criatividade que tem muito preocupada Mas a gente, assim, com a ajuda da filha Tá conseguindo, ó Que é resultado Você começou como hobby ou já começou como panaril Pensando na cultura vena dos animais? Então, esse é um lugar pra... Por acaso, né? A gente conseguiu o casal do João Gabriel E aí, como foi? Então, olhando na internet Vendo do seu fórum A gente foi de entusiasmo E agora aconteceu o Grão e caiu Campeão Várias são as categorias, não sei como você chama E os outros campeões? Algum da associação? Todos são de julho Como a associação são de vários municípios Alguém mais da cidade ou do pessoal fora? Nós temos mais pessoas da cidade E temos um colega criador de Cruz Alta Que é na categoria Gloucester É uma categoria um pouco diferenciada Dentro da linhagem canário-belga Mas um pouquinho diferenciada São canários em maiores tamanhos Em tamanhos Em cores diferenciadas também Já está programada a próxima exposição? Já estamos de planos de fazer a segunda edição Não temos a data definida ainda Mas provavelmente será Na primeira semana de maio Do ano de 2012 Que a tendência é aumentar os animais E aumentar a qualidade também dos animais Associação funcionou Mas o Brasil? E o Brasil? Bem, a minha base E aí não precisa falar Não sei se é Não sei se a minha bola Mas o Brasil, a da outubra Claro que eu sei A área é a diferença Isso aqui é do corte, tá? Tá? Com licitação. Tudo é lá. Com licitação, tudo. Com licitação, tudo. Com licitação, tudo. Deixa eu ver Thaella, Jorge, C. José Alvaro Alves, Paulo Sintes, 27, 28. O que é o que é o que é? A CIDADE NOVA 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 . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL